Vamos chamar agora a nossa correspondente de Israel, Sheila Brumberg, com o nosso quadro Uma Brasileira em Israel. Hoje ela está em Enhod, um vilarejo de artistas em Haifa. Oi, Estela! Oi, pessoal do Salão Brasil. Vocês sabem que Israel é um país muito pequenininho, mas cheio de lugares incríveis. Cheio de cantos e escondidos, que às vezes a gente nem imagina que existam. E eu vou mostrar um deles, que é um vilarejo de artistas chamado Enhod, que fica em Haifa. Um lugar especial, muito legal de conhecer, que eu faço questão de apresentar para vocês. Vamos comigo? Bem no meio do coração do Monte Carmel, tem um lugarzinho especial chamado Enhod. Enhod. Fica ao sul de Haifa, um local de muita energia, pois é um vilarejo de pessoas muito sensíveis à arte. Enhod tem uma porção de pequenas galerias de arte e muitas delas ficam dentro das casas dos artistas. Trata-se de uma vila maravilhosa, com ruazinhas muito simpáticas, repletas de detalhes encantadores, bem típico de um local onde moram muitos artistas. Lá de cima, de diversos ângulos, avistamos o Mediterrâneo. É um local que eu recomendo que seja visitado, pois é simplesmente inesquecível. Muito legal, pois se você quiser, você pode conversar com os artistas, entrar em suas casas, apreciar suas obras de arte e sentir o clima de um lugar que emana muita paz. Esse envolvimento com eles e sua arte é uma experiência que vale muito a pena. Por iniciativa de Marcel Janko, em 1953, Enhod tornou-se uma vila de artistas. Marcel é um renomado artista do movimento Dada, que organizou um grupo de artistas para se estabelecerem entre as antigas casas de pedra. Hoje, uma grande proporção dos mais ou menos 500 moradores de Enhod são profissionais que variam de pintores, estilistas, ceramistas, escultores, escritores, poetas e dramaturgos. Muitos deles abrem suas casas ao público, especialmente durante os meses de verão, para mostrar suas criações. É possível também, além de comprar alguma peça de arte, participar de alguma oficina ou alguma atividade educacional que eles oferecem. No centro da vila tem duas galerias bem interessantes. A primeira é a galeria da comunidade de Enhod, onde muitos dos moradores da vila mostram seu trabalho, além ou ao invés de abrir suas casas ao público. Uma enorme variedade de estilos de arte, e se você tiver pouco tempo, pode visitar as galerias, onde estão vários dos trabalhos criados por lá. A outra galeria é o Museu Janko Dada, que mostra as obras de Marcel Janko, fundador desse pequeno pedaço de paraíso. Além da arte visual, a vila tem um grande programa de música e artes sonoras, onde patrocinam concertos quinzenais, com música de câmara, palestras para convidados, enquanto durante os meses de verão, o Amfiteatro ao Ar Livre realiza apresentações de música popular e entretenimento. Além disso, a praça central da vila oferece concertos de jazz ao Ar Livre, gratuitos, durante todo o ano, aos sábados. Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas e pequenos detalhes de quem respira arte e bom gosto. Simplesmente apaixonante. Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, Caminhando pelo vilarejo tão simpático, a gente se depara com várias esculturas, de Israel especial, e se vocês quiserem vir para cá, me acompanhem pela mídia digital, eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu tenho um blog, uma brasileira em Israel, um canal no YouTube com o meu nome, Sheila Bromberg, e me procurem pelos meus e-mails, Sheila.brom.12, arroba gmail.com, ou então Sheila.marau-tours.com. Vamos lá!